o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim é hoje vamos fazer mais um projetinho aqui utilizando as garrafas pet mas pode ser qualquer um viu eu vou usar só nesse modelo aqui porque é o que eu tenho disponível agora tá bom então vamos começar a tirar aqui esse rótulo e vocês façam também pessoal vamos é ajudar o nosso planeta tá bom e também espero muito que vocês gostem desse passo a passo ok aí aqui ó vamos contar aqui ó quatro cinco dedos dá um pique só aqui não descarta isso fora aqui não essa parte aqui que em outro momento nós vamos usar aqui só é ajeitar aqui temos já o nosso projeto né aí aqui esse arame aqui tem trinta centímetros que eu dobrei aqui no meio aqui ó eu vou envolver um no outro é arame galvonizado e aqui que vai ser uma girafa tá bom então tá grande ó a gente vai diminuindo aí aí fica de acordo com vocês o tamanho que vocês o tamanho que vocês querem a girafa de vocês tá bom aí aqui ó com essa maquininha de solda vamos fazer dois buraquinhos um aqui e outro mais embaixo aí agora é assim ó o que coloca aqui ó isso aqui ó depois só é dobrar aqui ó que é justamente onde vai ser a cabeça da girafa e agora vamos só pegar os paninhos vamos fazer um descer aqui um descer não envolver ele todo na lata de cimento E aí 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 Bom pessoal né pessoal a gente deixa assim a espera secar isso aqui tá bom o 24 horas para gente começar a modelar e o pessoal agora vamos começar a preencher aquele massa tá bom vamos nessa massa que a gente usa sempre aqui no canal que é para um alho de cimento e um alho de areia para modelar, ok? É só umedecer para a gente começar a trabalhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto